É preciso delegar, partilhar a visão e o conhecimento... Será que a gestão da raiva, da motivação, da ansiedade, do perfeccionismo dos líderes impacta na sua eficácia? Será que existe um único estilo de liderança eficaz para todos dentro de uma empresa e dentro de uma equipe? Será que relacionamentos problemáticos, quase falidos, podem ser recuperados? Então, vamos refletir sobre esses três grandes aspectos com quatro personagens que vão trazer seus questionamentos e vão levar você à sua reflexão. Fala, Zé Milton! O que foi dessa vez? Ah, mas você não está na reunião com o cliente? Você está com alguma dúvida nessa reunião? Mas, rapaz, eu fiz um roteiro direitinho, estudamos juntos, fiz chamado oral em três línguas e você ainda está inseguro? Hã? Hã? Mas como? Como que o cliente acha que não... Isso está no contrato, é só mostrar para... Hã? Como não está no contrato? Isso foi erro de quem? Seu ou do jurídico? Não gagueja, Zé Milton! Não, e você sabe o que o meu filho disse? Que não são eles que precisam mudar, somos nós! Que o mundo mudou e que a empresa é que tem que se adaptar. Eu não concordo porque a empresa é minha e as coisas têm que sair do meu jeito e os incomodados é que se mudam. Inclusive você, viu, Alan? Pode ir embora! É, os clientes também! Não, os clientes não! O gerente me chegou pronto para comandar... Todos participam das reuniões, dizem que compreendem, que concordam com as vantagens das novas diretrizes. Mas na hora de aplicá-las, aí a coisa emperra. E quando eu faço acompanhamento, esses gestores começam a acusar uns aos outros em relação aos problemas e a falta de comprometimento. E quando eu confronto essas pessoas que ficam se criticando pelas costas, elas jamais expõem seus pontos de vista abertamente. Ai, a maluca, sou eu! Sou agressivo, eu sou mandão, quero impor minhas regras... Eu vou mostrar algumas das pérolas que eu recebi pelas avaliações por escrito. Prefiro um ataque de Doberman do que uma avaliação com o Aníbal. Quando algo sai errado na empresa, o olhar do Aníbal quase acaba com a gente. Gostei! As broncas do Aníbal são ouvidas até nas empresas vizinhas. Seja muita competência, ajude seu talento a crescer. Renove atitudes e...